Dá camisa 10 aí pro VT no PC, porque ele merece VH é quem? VH é o nóis Vambora, VT! Vamo trabalhar Jacaré parado vira bolsa de madame Tô de peça, blusa 7, artilheiro das bandida Então não vem de caô, fala que é virja ainda A quebrada te conhece, brota nova na quebrada Vem brotar no serrão, vem sarra pra ladrão Dentro da BM com doce na língua Sendo mamado por doce putinha, putinha vadia Que não queria, saco flaqueó, quer tira calcinha O VT no PC vai te amassar menina O VT no PC vai te amassar menina Quer pô, tá da glocada e tá no peão com os cria Hoje desce sua calcinha, joga nada de 100 pra cima Hoje desce sua calcinha, joga nada de 100 pra cima Hoje desce sua calcinha, joga nada de 100 pra cima O VT no PC vai te amassar menina O VT no PC vai te amassar menina Dá camisa 10 aí pro VT no PC porque ele merece B.H.E.Q.E. B.H.E. é nóis Vambora VT Vamo trabalhar Jacaré parado vira bolsa de madame Tô de peça, blusa sete, artilheiro das bandida Então não vem de caô, fala que é virja ainda A quebrada te conhece, brota nova na quebrada Vem brota no serrão, vem sarra pra ladrão Dentro da BM com doce na língua Sendo mamado por doce putinha, putinha vadia que não queria Saco plaqué, ó, quer tira a calcinha O VT no PC vai te amassar menina O VT no PC vai te amassar menina Quer pô, tá da glocada e tá no peão com os cria Hoje desce sua calcinha, joga nada de 100 pra cima Hoje desce sua calcinha, joga nada de 100 pra cima Hoje desce sua calcinha, joga nada de 100 pra cima O VT no PC vai te amassar menina O VT no PC vai te amassar menina